Aí galera, meu nome é William Miranda, sou do Guarujá, dá um salve pra todo mundo lá da faculdade do Guarujá, William aí. Vim aqui pro evento, dei tudo que eu podia pra poder estar aqui, então o evento tá muito 10, só tô na área de desenvolvimento, muito legal mesmo, vários cursos, tá maravilhoso. Quem disse que era evento pra nerd se enganou, porque tem de tudo, tem massagem, tem mulher bonita, tem tudo que todo mundo quer curtir. Muito maravilhoso mesmo o evento, tô gostando demais, mas indico a todo mundo que puder vir e que dê pelo menos uma passada um dia aqui no evento ainda.